O clima aqui é muito bom, positivo, né? O Luquinha falou sobre a arte, né? Que realmente fez a diferença nessa pandemia, nessa loucura toda aí, as pessoas ligando. Giovanni, quando é que vai voltar o nosso baile no área VIP às sexta-feira? Entendeu? A Tati, não vou esquecer o nome... Lindo o teu nome, lindo. Adorei o teu nome. Não vou esquecer nunca o mesmo nome da minha esposa. Dá uma lanche, pertiga aí. Amandinha, não vou esquecer também. Minha esposa é negra. Adoro. Tudo em casa, viu? Nada disso foi combinado, tá? É tudo assim mesmo. A vida é assim. O SC Noir é assim. Aí, qual é a música que você vai escolher? Eu sou o Teuderico com um pouquinho mais de cabelo, né? Que bom! Escuta, qual é a música que a gente vai encerrar? Over in the Rainbow, Além do Horizonte. Ai, que delícia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Enquanto ele vai compartilhar essa música gostosa com a gente, pra encerrar essa nossa edição especial do nosso SC Noir de Natal, esse dia 25 de dezembro. Gente, que delícia poder estar na casa de vocês, levando esse astral. Aproveite muito o seu dia. O dia tá só começando. Enquanto o Giovanni Deluc vai executar essa música delícia pra gente, você vai ver aí na sua tela fotos de toda a nossa equipe. Quer dizer, eu não sei se estarão todos, 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 porque muita gente. Ninguém faz nada sozinho na vida. Em televisão, com certeza, ninguém faz nada sozinho. Então, tem muita gente envolvida pra que tudo isso aconteça. Mas a gente tentou fazer fotos de grande parte da nossa equipe, pra que você também conheça um pouquinho de quem é quem nessa nossa história. Curtinho ainda, estamos há tão pouquinho tempo no ar, mas a gente chegou chegando. A gente sabe onde é que a gente quer chegar, que é chegar em você. com informação precisa, de qualidade, com muito carinho, com muita verdade, que foi o que vocês viram aqui. Então, gente, beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, Natal. Olha aqui, ó, tô toda arrepiada. Beijo, beijo pras famílias de vocês. Pra quem tá em casa, aproveite o dia. Tá só começando. Que seu dia 25 de dezembro seja lindo. Que seu final de semana seja lindo. E segunda-feira, cedinho, seis e meia da manhã, não esquece, tá, gente? Não volta, vem nos acompanhar. Beijo no coração. Feliz Natal. Giovanni Deluc, por favor, é com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.